Campeão do principal Rodel em todo o Brasil Ele foi campeão em Rio Verde, campeão em Oeste também Viaja no patrudeiro do Poloniro, patrulheiro é duro Por final de noite, Rodel em cobre O pão abriu, abriu, o pão abriu, o pão abriu O pão abriu, o pão abriu, o pão abriu O pão abriu, o pão abriu, o pão abriu Sentado, no cachado, olhe o pichão Isso é santo, por isso uma pula Ele é o atual campeão de Rio Verde, Adalto E ele tá montando como sempre montou E parece que a cada dia que passa O cobrão vem ainda mais determinado Me servem que ele vai esporiar o toro Até aí as duas pernas estavam travadas Olha a perna direita dele, ele levanta ela Aquela manobra que quando o cowboy levanta a perna É pra mostrar pros juízes que sobrou o pão Ele ganha pontos a mais na sua avaliação Vamos ver a nota Pois é, já ganhou quatro motos Vem no toro, toro, toro duro É o legado da Boiama, Califórnia e Itacoanitina A gente ganhou o próprio poteleiro, mandou o poteleiro Foi, vamos lá, o toro duro Ele não é difícil Ele é quase impossível de ser vencido Olha que toro complicado de montar Ele vai erguer muito à frente E toro que ergue muito à frente Até quem tá assistindo sente, ó Empate uma Já puxa o Vinícius pra frente Ele vai tocar no toro Pega de novo, Alemão, pra que a gente possa mostrar Quando aquele braço que tá pro alto toca no toro Vocês já sabem, né? Antes dos oito segundos isso vai acontecer, ó É uma irregularidade O toro puxa, ele bate pra se defender Mas a consequência é que ele não recebe nada É a bandeira de dia, é o metrônibus E vem a dor ver o Ele pega e cala a mar Romário Leite Abriu, abriu, abriu A portada na dota, por agora Sensacional, bandeira vermelha da pista A bandeira vermelha significa irregularidade Eu vou te mostrar qual foi ela no painel de LED do Atlantis TV Aquela mão que tá pro alto do cowboy Ela não pode tocar em nada durante os oito segundos Ele vai tocar no toro Mesmo que seja pra se defender agora Bota um pouquinho, Alemão, se possível, pra gente mostrar Ele toca no toro E quando toca no toro É uma irregularidade flagrada pelos nossos juízes A consequência é que ele não recebe nota 7.04 Ele tirou 35 litros de leite Olha que ele olhou pro ponto pra ver se o leiteiro tava vindo buscar o leite A vaca meteu o pé no balde e jogou todo o serviço dele embora Ele não vai nem a nota porque não deu os oito segundos Mas se você acha que ele merece Vamos dar uma salva de palmas Porque hoje é só isso que ele vai levar A gente perde um voo, perde um ônibus, perde um compromisso em cima do toro Se você atrasa um movimento, você não tá mais 100% e perde a parada O que é atrasar? Olha o corpo do cowboy Volta de novo, Alemão, dentro do brete Pra que a gente possa mostrar O corpo dele até aí tá centralizado, não tá? O objetivo era se manter dessa forma Só que conforme o toro roda O toro vai jogar ele pra fora Ele tá pendido Pendido Ele é vencido E não recebe nota Ele mora no Rio Branco e no Acre Ele é a capital do Acre O Acre O Acre O três motos Ele tem no currículo Traz pra cá Obrrrr 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 Nilson, abro o Porteira, mandou pra fora, pega a festa, pega a volta, o povo da Rock, e fornha, foi boa! Observa a velocidade desse torno. Esse torno é uma das últimas aquisições do meu parceiro Chiquinho da Califórnia, todo que pertencia ao no Rick da Companhia Dois Irmãos. Olha pro LED, a velocidade que ele vai ganhar do Nilson, a velocidade. Ele sabe o que ele tinha que fazer, só que a velocidade não deixa acontecer. Quando ele toca no toro, o que acontece antes dos oito segundos, é uma irregularidade, e a consequência ele não recebe nota. E aí E aí E aí